Senhor, aleluia a Deus, exaltada pelo amor do Senhor, aleluia a Deus, deixa Deus falar contigo esta noite, aleluia a Deus, exaltada pelo amor do Senhor, Aleluia a Deus, exaltada pelo amor do Senhor, aleluia a Deus, exaltada pelo amor do Senhor, mais de Deus, Jesus. Não me ama, Senhor Aleluia! Deus vai te amar Volar tua vida Deus cuida de ti Só meia saída Aleluia! Deus vai te amar Volar tua vida Você crê em mim ou não Deus cuida de ti Só meia saída Aleluia! Aleluia! Só que o Senhor morreu nesse caminho Santo, Santo é teu nome, Deus Vem, Deus para todos Eu já passei Por louvações Tentaram me beijos de Deus Deus defendeu as suas mãos E dizem, filho, eu vou te honrar O segredo de ti Sou eu Deus vai te chamar Mudar tua vida Mudar tua vida, Senhor Deus cuida de ti Só meia saída Só meia saída Aleluia! Aleluia! Deus cuida de ti Deus cuida de ti Deus cuida de ti Deus cuida de ti Só meia saída Deus cuida de ti Deus cuida de ti Lamorção Deus cuida de ti Só ele a saída Aleluia, só ele a saída Amém, irmãos Glória a Deus